O cenário me convida a ir bem mais além Adentrar um mundo que não pude conhecer Feito uma criança sem rumo apagar Só as nuvens escuras eu via numa pacifazião Sonhos que nunca paravam de mudar sem descansar Eu prosseguirei, cada passo me leva mais perto Algum dia com certeza acharei o que estou a buscar Forte serei pra me curar se meu coração se ferir Chuvas vão regar, tô na fé que faz pensar Que o passado eu posso corrigir Luzes tocam meu destino sem eu perceber Não importa a hora ou o lugar Por onde eu sigo sempre existe luz A imagem que me marca e queima volta a aparecer Mas no céu estão promessas de um sonhador Para um mundo novo que acabou de conhecer